Está lá, Anderson Porra, Marcelinho e Paraíba, e o gol! Gol do Grêmio! Marinho faz aos 42 minutos do primeiro tempo, de cabeça, pra festa da pequena torcida do Grêmio que está aqui no estádio do Morumbi. Olha a escapada do Marcelinho e o João Carlos na marcação dele, já tomou a frente, o Marcelinho escorregou, ficou com o capitão do time do Corinthians. Se atrapalhou, Elzinho, a chance do gol! E o gol do Grêmio! Em menos de dois minutos do segundo tempo, o segundo gol do Grêmio! Um gol importantíssimo, que pode estar levando o Grêmio a mais um título da Copa do Brasil! A sobra do Everton foi pra jogada individual, Everton, e o gol! Gol do Corinthians! Everton, camisa número nove! O Grêmio tocando a bola, tentando ganhar tempo, esse Elzinho, tocou bem pro Fábio Baiano, tá livre, chance de marcar, Marcelinho e Paraíba! E o gol! Gol, 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 gol! Acabou! Do título! Do Grêmio! Marcelinho e Paraíba! Faz o gol que dá o título para o Grêmio!